Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like Porque é muito importante mesmo, ó Ontem a gente não bateu os 15 mil, foi 13 mil likes, galera Então vamos fazer uma combinada aqui, ó Pra série continuar, tem que bater 15 mil likes pra série continuar Ó, 15 mil likes pra série continuar E também se bater 15 mil likes, eu vou fazer um episódio de meia hora pra vocês da série aqui Porque eu vi que vocês curtiram pra caramba a série nova Então mano, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho Porque é muito importante mesmo, beleza? E bom galerinha, um pequeno spoiler, ó, um pequeno spoiler Essa semana vai começar uma série com vários youtubers que eu não gravo faz muito tempo Então mano, quem quiser adivinhar, mano, deixa nos comentários, mano Vamos ver se alguém adivinha qual série que vai ser, tá ligado? É uma série que eu já participei, ó, um pequeno spoiler Então galerinha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, beleza? E me segue lá no Twitter, no Instagram e no Instagram, beleza galera? Então é isso aí, eu conto com todo mundo aí embaixo Pra deixar o like favorito, demorou? É nóis, valeu, falou e tchau Ai, eu espero que aquele cara não tenha me visto entrando aqui Eu acho que ninguém me viu aqui, né? Eu tô na casa antiga do meu pai, depois que ele sumiu, ninguém vai desconfiar que eu tô aqui Lógico que não, ninguém entra aqui Ai, então aqui é um bom lugar pra me esconder Tenho certeza que ninguém vai me achar aqui Ninguém, 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 ninguém Ai, deixa eu ficar quietinho aqui, senão alguém vai acabar me achando Vai que alguém tá pra... Lalalalalala, toma banho todo dia Lalalalalala, tô... Tô tomando banho, vovô Shaski Saruto Eu tô tomando banho Você está encrincado Por que eu tô encrincado? Porque você fez aquilo na estátua do Hokage Mas não fui eu, não Lógico que foi, é só mão cheia de tinta aí Ai, meu Deus Lógico que não Ah, não, o que que é isso, então? Nada, não, 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 não Não fui eu, vovô Shaski Foi você sim Ai, meu Deus Eu só queria a atenção do... De sua e do meu avô Porque depois que meu pai sumiu, ninguém deu a atenção pra mim mais Ai, Jesus A gente tem que cuidar mais Eu sei que seu pai sumiu, mas isso é tempo da gente pensar E fazer as coisas pra gente conseguir resolver esse mistério Ai, mas eu quero resolver logo Eu tenho tantas saudades do meu pai e da minha mãe Calma, calma, calma Saruto, meu Deus Isso me lembra muito antigamente Ai, por que me lembra de... Nossa, vovô Shaski Seu cabelo tá mais branco cada dia que passa Ai, meu Deus Para de falar isso Eu não quero pensar na velhice Ai, mas cada dia que passa Você tá ficando mais velho mesmo Mas não é minha culpa O tempo passa, entende, Saruto? Ai, vovô Shaski Eu posso te pedir uma coisa? O quê? É... Você sabe que eu tô morando com o meu avô Naruto, né? Aham Mas ele é o Hokage ainda Ele tá me treinando pra ser o Hokage Você sabe disso Até o meu pai voltar, né? Sim Ou a minha mãe, né? Porque sempre foi o sonho da minha mãe ser Hokage também, né? Sim É... Ai, como que eu vou te pedir isso, vovô? Ai, tá Será que você poderia morar comigo nessa casa? Hum... O Boruto nunca deixou eu morar aqui Ai, fala que sim, vai Eu tenho vida atrás do meu pai e da minha mãe Vai, por favor, vovô Shaski Diz que sim Vai, 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 vai Tá bom, mas depois eu vou tentar falar com o Boruto Não sei se ele vai aceitar quando ele aparecer de novo, né? Ai, mas eu... Mas ele vai aceitar sim Eu peço pra ele Mas eu queria tanto que ele aparecesse aqui, sabe? Se voltasse Então Vovô Shaski, você tá tomando seus remédios hoje? Ai, eu tenho que tomar Ai, falando nisso eu esqueci em casa ainda Ai Mas você não tá tão velho, vovô Shaski Ai, eu sei, mas só que, sei lá Esses dias eu tava frio e me deu tosse Ai, meu Deus do céu, mas tá Tchuch, vovô Shaski, me dá uma comida, alguma coisa Eu tô morrendo de fome Eu fiquei naquele banheiro ali muito tempo me escondendo dos ninjas Tá, pera aí, só um pouquinho Deixa eu ir lá pegar na cozinha Ai, meu Deus do céu, viu? Ai Tá, deixa eu ir Ai Ai, gente, eu tô jogando aqui Vovô Shaski O quê? Por que todo mundo fica falando que eu tenho que ir pra escola ninja Que só assim eu vou conseguir salvar o meu pai Eu já sou forte o suficiente pra salvar ele assim Você é desumilde Isso que é o problema Você não sabe, como é que eu posso falar Controlar bem seus poderes ainda Loxo que eu sei Você é poderoso, Saruto Mas você ainda Você não sabe diferenciar o moral do imoral, entendeu? Se você puder, você às vezes pode acabar até com a vila inteira Só com um soco seu Ai, mas hoje que não Vovô Shaski, eu consigo salvar ele assim Eu aposto com você Que eu salvo ele Não Saruto, a gente tem que controlar seu poder, entendeu? Não, eu vou salvar ele assim mesmo Não, não, não Saruto Ai, eu só quero salvar meu pai Ai, eu só quero Ai, me lembra muito, barulho Ai, meu Deus Ai, eu esqueci de te falar uma coisa O quê? Ai, como que eu vou Você vai achar isso meio estranho, né? Mas ontem, quando eu tava indo pro meu primeiro dia de aula Antes de eu pichar o rosto do Hokage Eu encontrei uma coisa aqui na frente do meu pai Da casa do meu pai O quê? Ai, eu acho que foi até presente seu pra ele, ó Olha o que eu encontrei Ah, deixa eu ver Não é aquela espada que você deu pro meu pai? É muito tempo atrás É, sim Por que que ela... Por que que ela... Quando meu pai chumou, ele não tava com ela Ele nunca larga essa espada, Saruto Será que é algum sinal dele que ele tá vivo? Que é onde ele pode tá? Não sei Ele tá tentando falar com a gente Alguma coisa assim? Mesmo assim, ele... Ele nunca larga essa espada Se ele... Se ele largou essa espada Ele quer mandar uma mensagem pra mim Alguma coisa Ai, mas o que que será que pode ser essa mensagem De vovô Shask? Eu não sei Eu vou tentar descobrir Onde é que você encontrou ela? Deixa eu ver Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui Aqui, ó Aqui, ó Ai, meu Deus Espero que meu pai esteja tentando falar com a gente Ai, meu Deus Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui Vem aqui Aqui, vovô Shask Aqui mesmo? Aqui Será que tem alguma coisa de raro? Alguma coisa, eu não sei Ai, eu não sei Eu tô com mau pressentimento Foi que nem aquela vez da guerra O quê? Não sei É um pressentimento estranho Ai, não fala dessa guerra não Foi tão difícil Ainda tem até algumas marcas em todo mundo dessa guerra Você sabe, né? Eu sei disso Mas, mesmo assim Eu sinto alguma coisa Ai, tá A gente vai descobrir Então, vovô Shask Mas, eu posso ficar com essa espada? Você com essa espada? É Por favor Eu acho que só depois que você treinar mais um pouco Ai, não, não Ela é do meu pai Ela é do meu pai E eu fico Ai, eu não ia te mostrar ela Ai, meu Deus Meu Deus Mas, só se você prometer uma coisa pra mim O quê? Que você vai deixar eu te ajudar a controlar seus poderes Ai, tá bom Então, tá de noite já Então, amanhã a gente começa o nosso treinamento Pode ir? Se você quiser Eu até te dou uma roupa que nem a minha Ai, da polícia de Conorra? É Hum, ela é legal, hein Mas, eu vou ter que ser policial Porque ontem eu falei com o Porquinho Uchiha Ah, você falou com o Porquinho Uchiha? Falhei Ele tava ali na ponte Eu falei pra ele dar uma conta da cidade Enquanto eu tava na aula Você tem que tomar cuidado com ele Ele é... Desculpa Eu tô meio nervoso, às vezes Ele é muito nervoso, às vezes, entendeu? Não, mas o Porquinho Uchiha mó gosta de mim Ah, ele gostou de você? Ah, ele gosta de mim Vou perguntar pra ele depois Tá, então eu vou dormir Amanhã cheio A gente começa o nosso treinamento, tá bom? Tá E eu ainda te levo pra aquela sorveteria, tá? Nossa, tá bom Eu vou dormir naquele caso do meu pai mesmo O vovô na hora tu vai ficar mó preocupado comigo Acho que eu vou cuidar dele de longe Ai, vou dormir que amanhã eu vou começar o meu treinamento com o vovô Shaski Ai, 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 nossa Eu dormi tão bem aqui hoje na casa do meu pai Nossa, olha eu aqui Ai, e agora quando eu tava com o meu terceiro ganho Ai, eu preciso voltar a ativar ele Mas eu não consigo ativar ele mais Que droga, que droga Mas eu vou conseguir Eu vou treinar e vou conseguir ativar ele de novo Tá Deixa eu ir lá treinar Eu só não sei aonde que eu vou treinar com o vovô Shaski, né? Aonde? Será que ele tá aqui na frente já? Você acampou aqui hoje? Lógico Aqui na frente? Lógico Pra tentar melhorar e voltar a ativa do que era antes, né? Ai, meu Deus Tá, aonde que a gente vai treinar, vovô Shaski? Bom, vem comigo, vem comigo Ai, meu Deus, aonde? Isso vai me dar uma nostalgia Por quê? Por causa que eu treinava no mesmo local Só que, tipo, diferente, entendeu? Ah, você treinava o meu pai lá? Sim Ai, é verdade, vovô Você que treinou o meu pai Sim, isso mesmo Ah, por isso que ele demorou tanto pra aprender o Razinga, né? Nossa, quanta vinha Ninguém mais limpa esse lugar aqui, não? Ah, meu avô, né? Lógico, né? Lógico que ele não vai limpar Meu Deus Até a porta tá aberta O que que só aconteceu aqui? Meu Deus Parece que eu... Ai, esse Naruto não sabe... Ai, não Não sabe limpar as coisas Eu espero que todo mundo seja bem aqui Ai, meu Deus Acho que o meu avô e a minha avó Tá meio tristes depois que meu pai sumiu, sabia? Ai, eu vi Eles tão tristes mesmo Ai, mas eu vou encontrar eles Você sabe que essa é a minha missão, né? Né, vovô Shaski? Sim, eu vou te ajudar nisso, tá? Ai, mas você não tá meio velho já? Ah, mas... Você tá me chamando de velho? Não, não Não é velho É um velho, tipo... Só velhinho, sabe? Lembre-se do terceiro Hokage Ele era muito forte, mas era velho Ai, mais ou menos forte, né? Vamos, aqui tem água já Tá, vamos ver o que você pode fazer Tá, vem cá Vem cá Vem cá Primeiro eu quero saber se você consegue controlar Seu Jutsu Bola de Fogo certinho Vamos ver Tá, quer que eu faça? Vai Jutsu Bola de Fogo Pronto Muito bem Muito bem O que mais tem que eu faço? Tá, agora vamos ver se você consegue andar sobre a água Ai, vovô Shaski Suas coisas são muito simples pra treinar Calma, eu quero saber Vamos ver O que você consegue fazer Ai, tá bom Meu Deus do céu Ouviu? Ai, ouviu? Muito bem Muito bem Tá, agora vamos pra um nível mais avançado Vamos ver se você consegue ativar o seu Sharingan e seu Teseigan Ai, não fala do meu Teseigan, vovô Shaski Você sabe que ele tá só no Biakugan por enquanto Ele só fica no Teseigan quando eu tô com raiva Eu sabia disso Mas por que você vai jogar agora no meu olho? Vamos ver se você consegue, então Ai, é lógico que eu consigo Olha aqui Sharingan Hum, muito bem Ai, eu fico muito mais forte nesse estado Olha isso, vovô Shaski Olha isso Olha isso Isso aqui eu ainda consigo ativar mais de uma coisa, vovô Shaski O que? Ah, porque eu consigo ativar junto O Biakugan Muito bem Eu consigo controlar os dois ao mesmo tempo Meu Deus, é muito difícil controlar esses dois olhos ao mesmo tempo Mas pelo menos você tá vendo, né? Todos os meus pontos de chakra aqui, né? Sim, sim, eu tô vendo Ah, você também consegue controlar dois olhos, não consegue? Lógico Que é o Rinnegan e o Sharingan Ai, eu quero tanto que meu Sharingan vire um Rinnegan Tanto Sabe o que é mais legal? Que você tem o mesmo símbolo que o meu Praticamente é o mesmo tipo de Sharingan Ah, então Então quer dizer que o meu Sharingan vai virar um Rinnegan igual o seu? Vamos ver, né? Se você treinar tanto que nem o seu vovô Shaski Você pode virar Hum, treinar tanto É Não foi o velhote lá dos seis caminhos que eu te dei esse olho? Não sei de nada, tá Então vamos ver agora em diante Você sabe soltar É Ativar o seu Raiton O Shidori Ah, é lógico E aí eu vou mostrar isso aqui, ó Shidori Ai, muito bem Eu demorei muito quando criança pra conseguir isso Ai E o que mais você quer saber? O Rasenga Você consegue controlar também? Claro que eu consigo Rasenga Muito bem Muito bem Então Eu tesei fazer uma coisa que você nem acredita Ah, o que? Ai, meu Deus Ah O que? Como assim? Ficou impressionado, né? É impossível Você não pode controlar essa forma nessa idade assim O Boruto demorou tanto tempo pra controlar e ainda ficou mal Ai, você sabe que eu sou meio que um Onchutsuki, né? Nem o vovô Shaski Mas você consegue sair dessa forma? Sem gastar chakra? É Consigo Mas isso é impossível Não acho que não, vovô Shaski Você sabe, né? O meu pai me falou várias vezes Que ele acha que eu vou ser um dos líderes mais fortes que existe Isso é óbvio que sim Mas eu não sabia que você tava num grau tão avançado assim Ai, mas é que vocês me treinaram pra guerra também, né? É, eu sei Mas só que depois disso Pensei que você tinha perdido toda aquela garra Você não acha que eu ia aprender a fazer essas coisas, né? Ah, eu não sei Às vezes você tinha desaprendido Ai, é igual andar de bicicleta, vovô Shaski Você nunca desaprende Ai, tá bom então Mas agora a gente vai aprender sabe o que? O que? Já que você tem tanto poder destrutivo A gente vai aprender a controlar esse poder destrutivo Como assim? Aumentar no máximo ou diminuindo até o mínimo, entendeu? Ai, tá, e como que eu faço isso? Bom, a gente vai ter que fazer algumas provas Algumas provas? Sim Ai, tá, isso vai ser difícil? Bom, vamos dizer que sim Já que você tem muito poder É que nem você... Ó, imagina só Imagina... Uma torneirinha Uma torneirinha vai só em um ponto só, né? Uhum Agora o seu poder é como se fosse uma cachoeira Não tem como você acertar precisamente em um ponto só Então a gente vai ter que aprender a fazer essa cachoeira acertar em um ponto só Ai, eu acho que eu tô entendendo Mas tem um monte de fazer que treinar bastante pra mim controlar todo o meu poder, né? Isso mesmo E será que eu vou ter uma nova forma igual o meu pai e tudo mais? Ah, eu tenho certeza que você vai ter Você vai ter muitas coisas, Saruto Você acha? Sim, eu tenho certeza disso Ou eu vejo no seu olhar que nem eu olhava pro Boruto há muito tempo atrás Ah, então vamos começar o treinamento Vou mostrar que eu quero muito Eu preciso muito treinar logo pra mim salvar o meu pai Você sabe disso? Muito bem Vamos lá Você acha que eu posso te fazer uma pergunta? O quê? Ah, tipo assim O meu vovô Naruto, ele quer tanto que eu vou pra escola ninja Que eu tenho que ficar igual as outras crianças Você não conseguiria me treinar a parte assim pra ele ficar mais forte e mais rápido pra salvar meu pai? Lógico, você sabe que eu sou um dos melhores professores de todo Ah, eu não preciso ir pra escola também, né? Mas você precisa ir pra escola Ah, não! Sim, sim Mas eu vou te treinar, vai ser bem melhor Porque daí você vai... Nem precisa estudar na escola direito, entendeu? Porque você já vai saber tudo comigo Ah, é? Igual ontem, eu fui pra escola O cara tava ensinando a fazer juts de transformação Meu Deus, eu dei risada na aula Mas relaxa Não pode desrespeitar os outros Todo mundo tem seu talento, entendeu? Que nem sua irmã Sua irmã não tem poder de ataque Mas ela tem poder de regenerar os outros Entendeu? E eu e minha irmã, a gente vai formar uma ótima dupla com o do Ketcher Tenho certeza Sim, eu vou fazer questão de falar pra Sakura treinar ela Ah, e minha mãe também podia treinar ela quando ela voltasse, né? É, também A Sarada também Agora você prepara meus treinamentos que eu vou lá pra casa e depois você me treina, tá bom? Tudo bem, eu vou ter que fazer uma sala muito reforçada pra isso E vovô Charles, uma coisa, uma coisa Hã? Hã? Ele tinha uma marca que nem seu pai? Sim, eu fiquei bem impressionado, ele era bem sério, sabe? Qual é o nome dele? Ai, eu não precisei atenção, eu tava dormindo, mas eu só vi a marca Eu preciso saber quem é esse garoto Eu vou descobrir amanhã, tá bom? Descobre amanhã, eu preciso saber investigar Se você viu isso de verdade mesmo, eu preciso saber Quem você acha que é? Ai, eu não sei, eu não posso tirar conclusões Tá, só me fala o nome amanhã, tudo bem? Ai, tá bom, então vovô Charles, tchau Ai, meu Deus, vovô Charles fica até maluco quando eu falo essas coisas Meu Deus, nunca vi